Olá, olá, olá! Fuligem no ar veio pousar aqui no Teatro de Arena em Ribeirão Preto. Este que existe desde 1969, projeto arquitetônico do arquiteto e engenheiro Jaime Zeiger, numa área de mais ou menos 6 mil metros quadrados, o primeiro teatro de arena do interior paulista. Hoje, 1 de fevereiro de 2014, 44 anos depois, reestreia, está na ativa, em tardes de muito pop e rock'n'roll. Vamos lá! O grupo pro arena, eu li o post deles lá, aliás eu faço parte do grupo pro arena. Esse grupo pro arena, eu li o postar, não temos nada por demorar, eles estão certos, gente. A cultura em Ribeirão está esquecida, está esquecida. Esse ano nós não vamos ter carnaval, não temos PIB, em consequência disso. 10 pontos de cultura estão desativados, entendeu? A cultura está esquecida nessa cidade e a gente precisa abrir o olho. Nós estamos aqui, eu vim casar aqui hoje, porque realmente... A cultura está abandonada em Ribeirão Preto. Abandonada. Abandonada. Sacou? Está abandonada. Entendeu? E uma outra coisa que eu vou falar pra vocês, quem fez essa festa foram os músicos, que vieram todos aqui topar de graça. Nós oferecemos o trabalho de graça. Entendeu? Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. A cultura em Ribeirão Preto está abandonada. Tudo abandonado. Nós não temos nada a comemorar em relação à cultura em Ribeirão. A cultura, gente. A cultura é o meio público. Eles não podem nos privar da cultura. Não podem. Não podem. Nós temos que exigir. Sacou? Aí vocês me perguntam, o que eu estou fazendo aqui de graça? Eu vim de graça pra poder falar isso pra vocês. Entendeu? Sacou? E desespero. É nós. Linda apresentação. Inflamada e forte como sempre. E uma fala muito forte sobre a questão da cultura. Essa reinauguração mascara um problema grande que tem em Ribeirão. O abandono da cultura. Isso aí está pra todo mundo ver. Entendeu? Não estou inventando. Isso é uma coisa que é fato. É fato. Então, eu vim aqui hoje, sabe? Sob protesto, porque ninguém queria que eu viesse. Meus filhos me criticaram. Ah, você vai cantar de graça. Calma. Calma. Surpresa virá. Surpresa virá. Eu vim pra falar isso. É muito triste, cara. É muito triste. E isso não pode continuar. Não pode. Na minha opinião, a gente tem muito pra comemorar. Um teatro que ficou fechado mais de um ano e meio. A gente conseguimos reabrir esse teatro, tirar do papel essa reforma que modifica bastante o teatro. Principalmente adequando ele às normas de bombeiro e outras normas, algumas coisas que nós precisávamos de estar adequando, de estar trabalhando. Quanto a esse fato do pessoal tocar sem cachê, é bom lembrar que nenhuma banda. Foi um convite às bandas e uma pessoa me procurou, o Borges, em nome da Sônia, pedindo pra ela tocar. E eu falei, claro, gosto do estilo. Mas nenhuma das bandas recebeu o cachê. Foi um convite. É lógico, eu acho que o músico profissional tem que receber. É que o objetivo desse evento aqui era um outro. Nós não cobramos a entrada, foi um quilo de alimento, não perecível. A ideia de deixar o Arena pronto pra todo mundo vir é que pra produtores locais, pra entidades como a Fundação Feira do Livro, a pedido nosso, da Secretaria, até porque nós fomentamos a Feira do Livro, esse ano vai fazer sete shows com artistas locais aqui, sete noites, né? Talvez sejam até mais shows. De hoje nós conversamos com o ID, que tem a possibilidade de trazer o Sesc em Blues pra cá também. Então eu acredito que eu tenho muito pra comemorar. O edital do PIC deve sair ainda em fevereiro, no mês de fevereiro. Teria sido no final desse ano que passou, é isso? Normalmente em dezembro, exatamente, a gente optou por trabalhar esse edital melhor pra contemplar mais áreas. E talvez nós tenhamos algumas mudanças, não na forma do PIC, mas na forma de prestação de contas. É lógico, como Secretário de Cultura eu queria um orçamento maior, converso isso com as autoridades, brigo. Acho que assim como a educação e a saúde que tem uma verba carimbada, a cultura merecia ter isso, porque a gente forma cidadãos, eu acho isso importante. E vindo dos movimentos sociais, né? Como eu vim dos movimentos sociais, eu sei bem o que preciso, nunca vou abandonar essa ideia, nunca vou abandonar minhas ideias e minhas convicções. Então eu quero que a cultura tenha mais verba, quero que os artistas aqui sejam mais contemplados com outros projetos. E a gente está fomentando, o novo Arena é um exemplo disso. E quanto à questão da verba, não só a Prefeitura, como o Governo do Estado, o Governo Federal, eles precisam se engajar mais também em alguns projetos, começar a olhar mais. Nós precisamos de cobrar a todos os deputados, senadores, pra que a cultura, de uma forma geral, tenha garantido uma verba fixa. A gente trabalha também correndo, pedindo emendas, entre outras coisas, pra que a cultura ande na cidade. Com investimento de 1,3 milhões e um atrasinho de um ano e três meses, está reinaugurado este lindo espaço. Nessa questão do atraso, há quem comemore da mesma forma, mas há quem também torce o nariz. Contrariedades a partes, Teatro de Arena está em cena. Várias bandas passaram e passarão por aqui, entre hoje e amanhã. Grupos que se pontificaram a tocar gratuitamente neste evento. Aqui, Evandro Navarro, compositor e músico, faz uma fala bem pessoal. Eu peço a prefeitura que outros projetos aconteçam neste mesmo palco, mas prevendo grana, cachê, pra essa galera que passou aqui hoje e vai passar amanhã, e outros grupos de Ribeirão Preto, que nem sempre são lembrados quando existe uma verba pra que alguma coisa aconteça. A gente faz sim com muito amor, mas o palco é a nossa profissão. Teatro de Arena revive Ribeirão Preto, fuligem no ar!